Fala seus loucos, quer saber de uma moto muito louca que a Harley produziu de 2008 a 2011? Se liga aí que tá começando! A Harley Davidson Hawker é uma soft tail que surgiu em 2008 com uma cara bem chopper, com cara de moto customizada, feito no fundo da garagem ou até na OCC, lembra da série? O estilo chopper malvadão tá presente na moto em todos os ângulos, inclusive devido aos amortecedores estarem escondidos e tá aquela cara de hardtail, rabo duro. Então a moto tem aquele estilão bravo, bonito e malvadão. A Hawker surgiu em dois modelos, Hawker e Hawker C. A Hawker tradicional, ou a básica, vamos dizer assim, vem com o motor, o guidão, as partes metálicas com uma tinta cinzentada, aparecendo aquele fundo de pintura. E a Hawker C já vem com uma pintura no tanque especial, com os flames e detalhes cromados no motor, guidão e suspensão. As pedaleiras ficam bem avançadas, deixando você com a perna esticada e com aquele estilão bad boy. Graças ao pullback do Ryzer, a posição de pilotar é boa, a gente não fica arqueado na moto, fica com a posição ereta e com um estilo bem bacana. As luzes de freio são integradas com as setas e elas ficam na lateral da moto, deixando a traseira dela toda limpa. É uma moto chopper na essência, inclusive o ângulo de caster com 36,5 graus. Deixa ela já com o caster bem avançado. Conclusão, é uma moto bonita, mas na hora da curva a gente acaba sentindo que a moto precisa de um pouco mais de ajuda do piloto. Detalhe, a Hawker C vem equipada com o banco do garupa que fica embutido abaixo do banco do piloto. Uma sacada bem legal, mas é um banquinho muito pouco confortável e serve só para carona. Nem pense em colocar o seu garupa para fazer longa distância sentado nesse banquinho, cara. Vai causar divórcio. O motor que equipa as Hawkers é o motor 96B, o V-Twin 96B, que é o balanceado. Quatro tempos, seis marchas, com as valetinhas de comando, aquele motor que todo mundo já conhece. A moto não vibra muito, tem uma ciclística muito bacana e tem um estilo. A Hawker acabou virando um item de colecionável. Ela veio aqui para o Brasil, muita gente comprou, mas não se vê muitas Hawkers andando por aí. Quando vê, chama atenção. Uma moto feita pela Harley Davidson, um cara de moto feita por customizadores. A Hawker parou de ser fabricada em 2011, então ficou por apenas três anos no mercado. E hoje, cara, os preços estão subindo graças a pouca quantidade de motos que está por aí, né? Gostou do vídeo? Não esquece de deixar seu like aí e considera se inscrever no canal. Até a próxima aí. Siga Los Condes. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho